É isso mesmo que você leu no título, eu vou reagir ao dia em que meu vídeo foi parar no programa do João Kleber na RedeTV. O cara pegou um vídeo meu de 5 minutos, um vídeo muito antigo, os primeiros aqui do canal, e gastou assim 35 minutos sobre esse vídeo. E ainda mentiu no final, você vai ver o que ele mentiu, fica comigo até o final. Não esquece de se inscrever, deixar seu gostei, seu comentário aqui, e vamos ver o vídeo agora. É o seguinte, vamos começar o programa, eu queria dizer a você o seguinte, alguém tem medo de sobrenatural aqui, levanta a mão. Alguém tem medo de sobrenatural? Quem tem medo e não tem coragem de ver, quem tem medo e não tem coragem de ver, pode levantar e ir embora, já vou avisando. Quem tem pode sair embora, porque o que vocês vão ver é sério. Olha o tanto que esse cara enrola, velho. São cenas reais. Cocado é um que se apavora de medo. O bicho quer... Cenas reais, hein? Cenas reais. Foi real mesmo. Mas, ele mentiu no final. E medroso. Eu tenho medo. Você tem medo, né? Sobrenatural. Se você tem medo, talvez esse vídeo é fraco. Eu conheci muito de longa data, desde a época da Globo. Tá bem, tem, é aquele lado. Mas tu tem medo que eu sei. É, lá em Niterói apareceu muitas vezes. Tá vendo? Mas no que não vou mostrar, eu acho bom tu sair fora. Você vai ficar com medo. Marquinho, é sério mesmo? A gente brinca, brinca. Marquinho, agora falando sério, você tem medo de coisas sobrenaturais? Eu tenho. Eu tenho, sério. Não, claro que eu tenho. A gente faz aquelas pegadinhas, lembra quando a gente faz aquelas pegadinhas? Lógico. A gente sempre deu muita... A gente tá continuando na audiência, graças a Deus... Ele tá perebado. Exato. Vocês perceberam quando a gente faz aquelas pegadinhas? Não, eu tenho que pular, cara. Ele tá muito... Tá muito... Enrolados. Aconteceu com a valquíria com a minha esposa uma vez. Acabar, pode acabar em tragédia. Acabar é uma coisa grave. Ah. Eu acho que eu sou pessoal que era brincadeira. Lembra disso? Exatamente. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Eu me arrepio. A palavra de honra. Parece que é mentira. A palavra de honra. Eu fico arrepiado mesmo. Eu tenho medo. Agora eu vou dizer. Eu vi essas imagens reais. Reais. Quem tem medo sai agora. Quer mudar de canal? Muda de canal. O que você fez? Você processou esse pop? Eu não fiz nada. E foi difícil achar isso aqui. Meu Deus do céu. É o... O... Vamos ver o... Vou dizer mais uma vez antes de eu chamar. Você vai acabar... Pode acabar em tragédia. É tragédia. Viu, Rogério? É tragédia. Esse não é o... O fim dos vídeos que eu fiz. Isso é um deles. Depois continuou. Mas ele falou que... Você vai ver. Ninguém quer sair? Querem ver? Quem tem medo mesmo? Levanta a mão. Quem é? Todos vocês tem? Você também tem? Tem medo? Tem. Tem. Você tem medo? Tem. Então tá bom. Então tá bom. Eu nem... É, meu garoto. Então você vai brincando. Não foi um discurso desse vídeo. Foi um inscrito na época que falou. Pô, o seu vídeo tá no... No Joclano. Você na TV, né, Tiago? Ah, esse programa... Depois vou... Aí quem vai tirar sarro da tua cara sou eu. Então vai vendo. Vai vendo só. Bora. Presta atenção no que vocês vão ver agora. Presta atenção. Eu vou explicar. É o seguinte. Um rapaz... Um rapaz. Eu... Tava vendo coisas estranhas. É verdade. Uma casa. Minha casa. Uma casa de gente rica, gente. Não, eu também não. Que gente rica, você tá louco. Aqui no Brasil. Tinha um terreno... Isso. ...onde estavam... Construindo uma casa. Inclusive eu fui lá. Eu voltei lá e gravei um vídeo. Pô, cara. Eu consigo seguir por aqui. E vai construindo casas ao lado. Casas iguais. Mas casas de alto padrão. Não, não. Não, não. Casas que custam um milhão, dois milhões de reais. Não, tu tá louco. Nunca. Aí um rapaz começou... Uma vez, ele tava fazendo um serviço lá. Começou a ouvir um barulho. Aí começou a ouvir. Aí todo mundo dizia que tinha alguma coisa. Esse rapaz... Sempre tem um curioso, né? Sempre tem um menino machão. Não, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Claro que eu tenho medo. Esse camarada, esse rapaz... Pegou uma lanterna junto com outro amigo... Que outro amigo tá sozinho. A selva que era o machãozão, que não tem medo de nada... Mano, sai louco. Foi filmando com uma câmera normal. Essas câmeras... Foi. Com uma simples mesmo. Sabe aquelas camerazinhas de HDzinho, pequenininha? Foram filmando. E o cara com a lanterna. É. Preste atenção no que vocês vão ver a partir de agora. Tô prestando. Já vou dizer. Se você tem medo, não veja. Mude de canal. Ou saia. Ai, meu Deus. Depois não diga que eu não avisei. Depois não diga que eu não avisei. É muito sério. Atenção. Começa então, nesse momento, o sobrenatural. Veja o que vai acontecer. Nós vamos colocar... Agora silêncio. Nós vamos colocar aqui nessa tela. Taca na tela. Taca na tela. Atenção. São imagens amadoras. Olha lá, cara. Tá vendo? É um terreno. Esse é um grande terreno. O rapaz dá aquela lanterna. Esse aqui é a entrada. Da casa onde eu morava. Aqui, esse lote aqui ainda é nosso. Tanto que eu fui lá e filmei ele. Algum dia aí. No vídeo. Depois você vê. E aqui realmente não tinha nada aqui na frente. Mas... Hoje tem uma casa lá. Certo? É... Só pra vocês não ambientarem. É uma lanterna que tá iluminando ali. Também tem um pouco de luz ali. Tá vendo? É uma mansão que tá sendo construída. Que mansão? Para. Já tem outras casas ali. O rapaz tá com a lanterna. E com a câmera. Ele tá... São dois amigos que tão filmando. Vão vendo cada detalhe. Eles nem pediram nem autorização em nada. Eles têm uma lanterna. Eles ouviram dizer que ali... Tem... Ó, a lanterna, a lanterna. O rapaz mostrou a lanterna. Eles tão indo. Ó, ali essa luz é da lanterna. Isso aí é um terreno onde tão construindo uma mansão. Não, não é mansão não. O carro. É um terreno de construção. Sobrado. As imagens são imagens amadoras. Nem a minha. Ok? Não é uma câmera profissional. Preciso ir da frente. Ó, os dois tão ali. Tá vendo aquela imagem do rapaz filmando. Ali é a sombra, né? Da imagem do rapaz filmando. Com outro amigo com a lanterna. Ó lá. Cês vão ver o que vai acontecer aí. Tá vendo a mão escura. Se você tem medo, não veja. O que vocês vão ver é uma coisa inacreditável. Tava investigando. Tinha aparecido umas coisas que eu tava investigando. A imagem tá um pouco acima. Agora é a parte do escuro. Ali é tudo escuro. Esses vídeos não tem um canal mais. Eu já deletei. Presta atenção na lanterna. O tempo inteiro é a lanterna. O que eu falo sobre 10 mil inscritos. É a lanterna. Eu explico por que que eu tirei esses vídeos, cara. Eles estão no escuro. No início tinha um pouco de luz da casa. Agora eles estão na lanterna. Essa lanterna, ó. Ele tá mostrando o terreno. Esse terreno, gente. Cê viu o muro? É o que tá sendo feito. A casa construiu e quebrou esse muro porque o lote era maior. Que custa mais de 2 milhões de reais. Que isso aqui é louco. Olha só o que aconteceu. Atenção, tá no muro. Ó, vamos ouvir ele. Sou muito afim de morar lá de novo. O rapaz vai falar alguma coisa, ó. Pra mim ainda é caro construir ele. Mas um dia eu volto. Ele tá ali. Ó, ele tá ofegante. O rapaz tá ofegante. Ah, teve um... Um ceninho aqui. Ele não percebeu. Aqui, ó. Precensão. E o muro? É um... Tá sendo feito uma construção de uma casa de alto padrão. Que custa mais de 2 milhões de reais. Ó, cê viu ali no... Aqui no muro. Vem um... Um trem branco passando. Vou passar de novo aqui pra cê ver. Ele tá falando demais e nem percebeu. João Cléber, eu voltei de novo. Tá sendo feito uma construção de uma casa de alto padrão. Ó. Que custa mais de 2 milhões de reais. Ó lá. Viu? Olha só o que vai acontecer. Precensão. Tá no muro. Foi... Nesse momento eu assustei. E ele não percebeu. O rapaz vai falar alguma coisa, ó. João Cléber, porque ele fala demais. Vamos ouvir o que ele vai falar. Ó. Ele tá ali. Ó. Ele tá ofegante. O rapaz tá ofegante. Ele disse que não tinha medo de nada. Eu juro que eu vi o trem. Eu juro. Eu juro que eu ouvi. Eu juro que eu ouvi. Eu juro que eu ouvi. Ele falou. Não, eu juro que eu ouvi. Ele é tão curioso que ele foi ele, o amigo, ver isso aí. Que amigo, cara? Eu tô sozinho. Em cada detalhe das imagens. Se você tem medo, não veja. Olha só. É um terreno. Oi. Olha, ele tá falando oi. Ele ouviu algum barulho. Ele tá falando oi. Vamos lá. Galera, eu vou ter que reagir a esse vídeo em partes. Porque... Já vai dar 10 minutos de vídeo, velho. Vou fazer uma segunda parte. Pra gente continuar, beleza? Vá ouvindo. Mas calma que tem muita coisa ainda. Aí, tá na metade. Tá na metade. Ali tá completamente escuro tudo. Tudo, tudo, tudo escuro. Como é que pode o negócio de escuro? Bem escuro mesmo. Ainda mais que esse óculos que eu tô... Ó. As imagens estão indo. Meu olho tá bem ferrado mesmo. Ali a lanterna. Quando apaga a luz, de repente, a lanterna começa a falhar. Ó. Quer ver? Ó. Ó lá. Tá vendo? Olha só, ele tem uma outra luz. A luz ou lua? Acesa. Ele vai lá onde... Estão vendo? Tem uma luz acesa. Ele tá indo lá. Ele tá indo lá. Vai vendo? Preste até lá. Isso aí é apavorante, gente. Tô falando sério. É apavorante. Eu concordo. Bom, eu já tinha me borrado todos. Eu? Como tenho medo, eu tenho mesmo. Eu assumo. Pelo menos eu não tenho vergonha de dizer. Olha lá. Ele tá indo. O rapaz é corajoso. Mas vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse rapaz... Paz que tá seguindo os passos. Tem alguém aí? Ó. Vamos ver. Tem alguém aí? Cara, esses vídeos aqui... É antes de Renato Garcia. É antes de tudo. Ó. Você pode ver na internet hoje. De caçador de lenda. Olha o que vai acontecer. Muito. Muito antes disso. Muito. Então, sim, eu fui pioneiro. Tem alguém aí? Olha aí. Olha só. Preste atenção em cada detalhe. Ali estão construindo um banheiro. Sim. Não. Eu só tava guardando. Opa. Ele tomou um susto. Ali. 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 Ali é um banheiro de serviço que estão construindo nessa casa. Ali é o banheiro onde é a churrasqueira da casa. Sabe? Olha só. Tem um... Isso aí tem um... Eu tive um indicado. Vai vendo. Vai vendo agora. Apagou a lanterna. A lanterna falhou. A lanterna pifou. Aí ele bateu a lanterna e voltou a lanterna. Só porque ele mostrou aquilo. Você viu que isso é bem real. É bem real. Aumenta o áudio aí pra vocês escutarem. Que vai ter barulho agora. Interessante. Preste atenção. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Olha o que ele vai ver. Ele tá levantando a lanterna. A lanterna apagou de novo. Olha lá. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. Para aí. São as letras gregas na época. É o seguinte. Quem entende de significados de letras. Nunca entendia o que era isso. Quem entende de significados de letras. Alguém entende de algum tipo de linguagem. De coisas sobrenaturais. Esse cara é forte demais. Alguém entende? Quem? Não, não, não. Mas calma. O que você acha que tá escrito ali? Olha. Tá aí pra vocês descifrarem. Isso é só o começo, gente. Olha o povo olhando com atenção. O rapaz. Não, deixa a tela lá. Deixa na tela. Deixa na tela. Deixa na tela. Esquece de mim. Esquece de mim. Vai lá. Eu quero a imagem. O importante é essa imagem. Você que tá em casa. Se tem medo, não veja. Já tô avisando. O rapaz. São dois amigos. Um tá com a lanterna. Outra com a filmadora. Estão ali. Aí em tornecimento. Uma taca lanterna. Não, cara. Era só eu. Com a lanterna. Com a filmadora. Ter a churrasqueira. De uma mansão que tá sendo construída. De repente. Eles leem. Essas letras. O que significa esse tipo de letra? Alguém sabe? Alguém tem noção? Então, é a primeira coisa que já vai começar a dar um certo pavor. Olha só. Umas minutos. Teca aí. Continua. Vamos ver. Vamos ver. Olha só. Olha só. E tinha um símbolo ali. Onde tá o mouse em cima. Olha só. O que? O que é essa? O que é essa? Viu o barulho? O cara saiu correndo. Preste atenção por quê. Olha o desespero, rapaz. Preste atenção. Olha o desespero dele. É uma... Aqueles dizeres eu vou explicar depois. Olha só. Barulho. Ele sai correndo. Só que ele perdeu o caminho. Ele tá querendo achar o caminho e se perdeu. Ele se perdeu. Olha o desespero dele, ó. Eu xinguei. Uma corrente. Parou. 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 Parei. O que foi? Esse cara é uma torne, velho. Isso de um clã. O que é essa corrente? O que é essa corrente? Tá arrepiado ou não? Tá arrepiado ou não? Tá arrepiado ou não? Tá arrepiado. O que foi, gatilzinho? E o ar nem tá gelado aqui. O que foi, bonitão? Tá arrepiado até. O que é essa corrente? O que é essa corrente? O que é essa corrente? Vem a calha, a água cai nela. Olha isso. Uma mansão que tá sendo construída? Tem nada de mansão, velho. Ofegando? É medo. Pinote. 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 Ele tá desesperado. É verdade. Olha essa corrente. Olha a corrente. O que é essa corrente? O que é essa corrente? Ou não? Vocês não viram nada? Na hora que ele saiu correndo, que ele saiu de novo, quer ver? Volta, pra mostrar pra todos, o pessoal da plateia e também o telespectador, olha, antes de chegar a corrente, ó, aí a chur... Lembra aquela churrasqueira? Volta aí. Pode parar daqui. Volta um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Volta um pouquinho antes. Agora foi, foi. Aí tá bom, aí tá bom. O rapaz saiu correndo. Eu vou mostrar aqui, ó. Pode dividir até ela se quiser. Sim, a corrente fez barulho. Não sei se foi nessa hora. Vocês estão vendo? O rapaz saiu correndo. Não sei se foi nessa hora. O rapaz saiu correndo. Aí, aquela corrente tava balançando, mas não tava vendo? Você viu o tempinho dele pensando? Não tinha nada? Tipo assim, inventando, velho. Por que essa corrente? O que é que você acha? Você aí. O que é que você acha? A corrente tá balançando. Aí eu não sei por que que balançou. Energia. Mas não sei se foi agora que balançou, né? Ele entende um pouco da coisa. Você tem alguma mística, alguma coisa? É? Ó, o rapaz da plateia disse que já mais ou menos... Ali é uma questão de energia. Acabando o vídeo. Vamos completar... Atenção, três vídeos. Vamos completar o segundo, que é pequenininho. Aí a gente vai... Não, vamos ver. Deixa eu ver se vai dar para assistir o segundo, Aí parou. Como são 35 minutos de vídeo, Vamos assistir a metade, né? A gente chegou em 14, mais um pouquinho. Aí eu paro e fica o restante, O final dessa grande história assustadora, No segundo vídeo aqui de react. Porque senão, ave-maria, velho. Ficava um vídeo enorme. Querem saber o motivo dessa corrente agora? Querem saber? Mas vocês vão ter que prestar atenção no detalhe. Se não prestar atenção, Agora eu vou dizer, hein? Se você tem medo, Não veja. Não veja. Não veja, não veja. Eu tô dizendo. É apavorante o que vocês vão ver. Eu acho. Bom, eu pelo menos assumo. Sou homem. Bom, mas não é porque eu sou homem Que eu não vou ter medo de certas coisas. Pelo amor de Deus. Sou um ser humano em qualquer outro. Esse tipo de coisa, Dá medo. Porque depois do que eu vou contar, Aliás, não preciso nem contar. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Já vou dizendo você, A senhora, o senhor, o jovem. Quem tá assistindo? Se tem medo, não veja. Depois não vai dizer, O João Kleber não me avisou. O João Kleber não falou. O João Kleber começou a me jogar. Falou, 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 não teve nada. Então vocês vão ver. Então vocês vão ver. Tá pronta a corrente? Tá pronta a corrente? Vamos ver? Vamos ver. Ele, aí, você já sentiu, né? Tá arrepiado? Vamo cá, vamo cá. Vamo lá, vamo lá. Não tô falando sério. Quero ver. Não, bó. Não, a gente, aqui, a gente... Cara, esse gordinho é contratado, velho. Pra mostrar mesmo. Ficou arrepiado mesmo? Fiquei. Acho que não. Acho que não. Fiquei. Você tem sensibilidade? Esse tipo de coisa? Tenho. Espera um pouquinho aí. Silêncio. Hã? Qual o seu nome? Márcio. Márcio, você é de São Paulo mesmo? Sim. Você ficou? Ele ficou mesmo, né? Ficou, ficou. Ele tava contando aqui pra nós que tem medo. Mas é cá, mas é... Não tem medo. Ele... Você tem um problema... Sensibilidade mesmo. Vídeozinho, lá. Sensibilidade mesmo. Não tem pessoas que vêm e tal e coisa. Não consegue desligar. Eu quero ver esse final. Eu acho. Vocês querem ver o que vai até ali? Mas, telespectador, depois não diga que eu não avisei. Esta corrente tem o porquê. Quer ver? Quero ver. Tá caí, tá caí. Vamos ver. Até que enfim. Olha a corrente balançando. Segunda parte tá aí na tela que eu tô reagindo. Vem comigo.